que eu preparei para vocês, e primeiro, só para quem não conhece a Semana Mundial de Espaço, só fazer um resuminho rapidinho. Então, a ONU instituiu esse evento internacional de ciência e tecnologia, onde ela trata dos benefícios que essa tecnologia traz para a humanidade, isso foi em 1999, em 1999. Então, por que essa semana? Porque dia 4 de outubro, porque até dia 4 de outubro até 10 de outubro, porque dia 4 de outubro de 57 foi lançado Sputnik, que foi o primeiro satélite, feito pelo homem, na verdade, a União Soviética, não fez, esse satélite lançou no ano internacional geofísico, quando nós estávamos ali, no meio da Guerra Fria, né? E depois, dez anos depois, no dia 10, teve o primeiro tratado do espaço exterior. Então, muitos objetos, muitos satélites estavam sendo lançados, em órbita, principalmente nos Estados Unidos e a União Soviética, e faziam um tratado. E esse tratado foi em 10 de outubro e é muito importante, né? Que trata, inclusive, da, assim, até a utilização, a chegada, né? Por exemplo, na Lua e outros corpos celestes, quem que vai, a legislação internacional do espaço. Então, esses dois eventos aí, em 99, a ONU fez essa Semana Mundial do Espaço. É um evento que está sendo feito no mundo inteiro, né? Chega a atingir milhares de eventos internacionais e já teve um recorde de dois milhões de pessoas acompanhando esse evento no mundo. Mas ele tem a ver com a divulgação do que está acontecendo no espaço, né? Então, educação, difusão, quais os benefícios, como eu falei, tudo em cima da sustentabilidade, tá? Hoje, mais do que nunca, né? Essa é uma forma de um apoio público, né? E ele também quer, na ideia, justamente incentivar os jovens nessa parte de ciência, tecnologia, engenharia e também na parte de matemática. E tudo isso daí, como é um contexto internacional, isso é bem proposto para fazer cooperações internacionais. Então, em 2000, em 2000, a gente ia estar próximo de começar o milênio, o tema daquela semana foi o milênio começaria, né? Naquela época, né? E 2011 é uma outra data importante que todo ano teve, tá? Mas 2011 comemoreou seus 50 anos do homem na Lua, né? Que foi o Yuri Gagarin, que é o primeiro astronauta, né? Na verdade, cosmonauta, né? Os soviéticos não falam astronautas. E o Yuri Gagarin voou em 61. No ano passado, aí já está entrando no assunto da colonização da Lua e também da ida para Marte. Então, eles fizeram, no ano passado, foi a Lua a porta de entrada para as estrelas. E esse ano, esse ano, a ONU, então, intitulou o tema Os satélites melhoram a nossa vida, né? Então, eu preparei essa apresentação dentro desse tema, que é a Semana Espacial Mundial, né? Que todos os países estão falando desse tema. Satélites melhoram a vida. Bom, vou falar, então, no Sputnik, em 1957. Isso é uma ilustração interessante. Porque, mostra, né? Pré-57, a gente podia ver a Terra lá de cima, sem um objeto artificial feito pelo homem. Já em 80, teve muito interesse, né? Na parte espacial, de lançamento de satélites, né? E aí vocês veem, na sequência, como isso está ficando congestionado, né? Isso daí, hoje, até a gente chama de um lixo espacial, né? Então, uma pesquisa de até abril, a gente tem dois, tinha, né? Na época do abril, 2.666 satélites operacionais. Mas, lá em cima, tem uns 5.000 satélites. 2.600 estão operacionais, o resto está lá, orbitando como um lixo espacial, né? E, só que esse, por que é isso que é importante? Porque tem, basicamente, três benefícios que a humanidade, né? Os empresários, os governos perceberam que a atividade espacial ajuda a humanidade. Primeiro, de lá de cima, a gente poder observar a terra. Ou seja, fazer imagens da terra, como eu vou falar mais pra frente. Outra coisa, mais logo no começo, foi a questão da telecomunicação, né? Lá, a gente vai ver também a parte de televisão, rádio, assim por diante, também gerou um outro nicho de negócios. E, mais recentemente, a gente tem a navegação, né? GPS, assim por diante. Então, isso tudo está gerando, assim, uma quantidade enorme de satélites no espaço e também a criação de várias empresas, né? Startups e movimentando uma economia no mundo inteiro. E esse daí chega, aos dias de hoje, da ordem de 400 bilhões de dólares. Espera-se, anual, né? Espera-se que daqui a 20 anos, esse volume de negócio vai chegar a um trilhão de dólares. Então, tem muita gente correndo atrás disso. Bom, então, mas onde que estão os satélites, né? Quando a gente fala dos satélites. Tem gente que está na Terra, se você for vendo a camada da atmosfera, ali na primeira camada, a troposfera, até 12 quilômetros, estão os aniões comerciais. Logo acima tem a camadinha de ozônio, 30 até 30 quilômetros. Aí vem a estratosfera, onde você já tem aviões que conseguem, né? Chegar nessa... Jatos, né? Que conseguem passar da camada de ozônio. E nessa região, né, Marcelo e Luciana, é da mesosfera, é interessante ali essa região para esquidar os meteoros, né? Até 80, 50, 80 quilômetros. Pois, nós temos uma... A 100 quilômetros de altitude, nós temos a linha Karma. É uma linha imaginária que a gente tem. Então, eu expliquei aqui da Semana Mundial do Espaço, né? Que foi instituída pela ONU, teve esses dois eventos, o Sputnik e o Tratado do Espaço Profundo, né? Que foi uma assinatura de um documento que é legislação espacial, começo, né? Então, 4 de outubro de 57 e o 10 de outubro de 67, gerou ali uma... Para a ONU, uma semana interessante para se comemorar mundialmente o espaço, as atividades espaciais. E isso está sendo feito, então, desde 2000, né? Que teve a primeira ali, como o milênio iria começar. Eles estão ali, o mundo inteiro, né? Fazendo apresentações como essa, né? Vocês aqui na EXO já fizeram dia 4, dia 5, dia 6 e assim por diante, né? E aqui, teve em 2011 uma interessante que foi que eu falei do Yuri Gagarin, né? Que ele voou em 61, o primeiro cosmonauta, né? Ele vai entrar em órbita da Terra. E o ano passado foi feito, então, a Lua como uma porta de entrada para as estrelas, né? Porque vocês devem estar acompanhando. Várias empresas estão desenvolvendo tecnologia para fazer colonização da Lua e para Marte também. Mas isso vai ficar para uma outra apresentação. O que eu quero dizer é que esse ano de 2020, a ONU criou o tema Satélites melhoram a vida, né? Então, é em cima disso que eu vou falar, né? Como que esses satélites vão melhorar a vida. Então, o que eu estava falando, em 57, teve o voo do Yuri Gagarin. Eu tenho essa ilustração, né? Como que a gente poderia enxergar o que está acontecendo. Por que que tem tanto interesse, né? Nos satélites. Primeiro porque, o que eu falei, a parte de observar a Terra lá do espaço. Então, você observar a Terra do espaço, tem várias, economicamente, e também pela sustentabilidade, desculpa, como nós vamos ver. Movimenta esse mercado. Telecomunicação é outro. Satélite para rádio, televisão, telefonia, né? É outra questão importante do aumento desses objetos no espaço e também a navegação. Hoje, a gente falou do GPS, não dá mais para ficar sem o GPS, né? Então, olha só. Nós temos quase 9 mil objetos no espaço, satélites, vamos dizer assim, né? Também tem algumas segundo estágio de foguetes e coisa e tal. Mas, dos satélites, se a gente for pensar bem, que 5 mil que estão lá em cima, já não estão funcionando mais. Então, já é lixo. Então, o que nós temos? Estados Unidos e China avançando bastante no lançamento dos satélites. E esse mercado, como eu falei, movimenta hoje 400 bilhões de dólares. E daqui 20 anos, eles estão esperando 1 trilhão de dólares nesse mercado. Inclusive, eles acreditam, né? Algumas empresas de economia, principalmente, eles acreditam que daqui 20 anos, o primeiro trilionário vai surgir do segmento social. Bom, aí eu estava falando para vocês, onde estão esses satélites? Então, os satélites, se você olha a Terra e tem a camada atmosfera para cima, você vai ver que até 12 quilômetros na troposfera, a gente vê mais aviões comerciais, né? Helicópteros, esses... A balão podia ter um pouco mais alto que isso. Aí você tem, depois da camada de ozônio, a estratosfera, que ali já tem jatos, já tem aviões mais militares, que conseguem atravessar essa linha. E no de 50, 80 quilômetros, né? Lucena, tem aí a questão de interesse de vocês, que é uma região importante, interessante para observar. Lógico que meteoro você vai observar em outras regiões também, mas essa é uma região importante. Aí tem a linha Karma, que é 100 quilômetros, é uma linha imaginária, e a partir dessa linha para cima, a gente que trabalha na área espacial, considera que ali já tem coisa que a gente divide o que é aero para baixo e espacial para cima. Então, por exemplo, você só vai ver satélites para cima dessa linha. Por outro lado, o avião para cima dessa linha vai ser muito difícil, porque tem as coisas, os fenômenos físicos, que eles não vão conseguir, pelo menos com a tecnologia de hoje. E mesmo o satélite também não vai conseguir ficar orbitando na Terra numa altitude menor que essa, porque ele vai cair na Terra. E, bom, então a maioria dos satélites que eu vou falar, elas vão estar de 200, 300 quilômetros para cima. Bom, o satélite é como se fosse um veículo. Então, o que ele tem? Ele tem uma parte que são as antenas para comunicar com a Terra, eles têm painéis solares, que armazenam energia elétrica, tem as próprias baterias, né, para alimentar todos os subsistemas que estão lá dentro, os sistemas elétricos, né? Mesmo porque quando o satélite está visto no Sol, o painel solar é ele que transmite a energia, transforma a energia solar em energia elétrica. Quando ele está na sombra, as baterias têm que entrar em ação, né? Bom, aí eles têm que ter também rádios, né? Os transponders, né, que vão receber o sinal da Terra, né? E trabalhar esse sinal para mandar de volta. O satélite, a gente não sabe, mas satélite faz manobra, que é controlada pela estação na Terra, e para isso ele tem que ter combustível. Então, ele tem um pequeno tanque de combustível lá dentro, que é para ele poder mudar a rota dele. Bom, aí tem o motor. Mas o importante para nós, por aqui que serve o satélite mesmo, é com a carga útil que você coloca lá no satélite. São as câmeras, que você vai poder imagiar a Terra, né? Fotômetros, que também você vai poder fazer essas medidas, né, da radiação eletromagnética, né? Contadores de elétron e vários equipamentos que você coloca para determinada missão que o satélite vai ter. Só vou falar aqui rapidinho, vários tipos de satélite, vocês estão vendo aqui na primeira coluna, mais escurinha, tem satélite que chama vento até grande. O vento são satélite de gramas, sei lá, 4 gramas, você já tem um satélite. E até satélite de muito mais de uma tonelada, né? Nós vamos falar aqui. Então, por exemplo, nos satélites grandes lá, nós vamos falar do Ciber, do SGDC, que é o satélite brasileiro de telecomunicação. Eu gosto, por exemplo, que é um satélite meteorológico, né? E tem uma turminha ali, que eu coloquei ali como CubeSats, que são os nanos, os microsatélites, que eles podem de 1 a 1 até 100 quilos. Mas aqui, na família dos CubeSats, eles falam na linguagem de 1U, 2U, 3U, o que é isso? É mais ou menos uma relação da massa. 1U é mais ou menos 1,3 quilos. Mas no máximo ele pode ir até 2 quilos. Então, existe um interesse enorme no mundo, hoje, nesses CubeSats. Então, tem CubeSats sendo feito por colégio no Brasil, né? O BatubaSat, tem o FloripaSat. Então, tem universidades fazendo, né? Teve o ItaSat e assim por diante, que estudantes fizeram. Mas não tem só estudante fazendo. Tem empresas fazendo satélites pequenininhos, tipo uma tamanho de uma caixinha de sapato, e eles estão fazendo muito dinheiro lá em cima, tá? Bom, vamos falar de tecnologia. Se a gente pensa no quê? O que vocês ouvem falar muito hoje? A internet das coisas, a conectividade 5G, tem sensores espalhados na terra toda, em equipamento, em carro, né? E aí tem inteligência artificial, né? Você poder fazer ali os robôs pensarem, tomarem decisão, e assim por diante. Isso tudo gera um montão de dados, né? Que é o Big Data. E, enfim, isso tudo, nesse mundo dessas tecnologias, os satélites conseguem entregar, conversar com todas essas tecnologias, tá? Então, o satélite começou lá em 1957. Até hoje, ele ainda é um player importante. Ele perdeu espaço em algumas áreas, como eu vou falar aqui mais pra frente, mas ele ainda está vivo no jogo. Então, satélites melhoram a nossa vida. Vou falar pra vocês seis tipos de satélites e o que eles estão fazendo pra melhorar a nossa vida. Então, vai ter sensoriamento remoto, meteorologia, telecomunicação e outros. Então, só que antes de falar nisso, onde que eles estão? Ah, e o Kiel falou que eles estão acima de 100 quilômetros. Ah, beleza, mas assim, os satélites sempre têm órbitas, né? Quais são os principais tipos de órbitas? Pra nós, pra efeitos dessa apresentação, são três. Por exemplo, a órbita número um, chama órbita geoestacionária. Porque ele, aquele satélite, ele está girando ao redor, está orbitando, né? Em torno da Terra, mas com a mesma velocidade angular. Pra acontecer isso, ele tem que estar com uma altitude, já calculada, de 36 mil quilômetros de altitude. Então, se ele estiver a 36 mil quilômetros de altitude, ele consegue fazer essa órbita sempre olhando pro mesmo país, sempre olhando pra mesma cidade, né? A Terra gira e ele está girando junto. Se você tem uma antena na sua casa, para pegar um sinal de uma emissora de televisão que está usando satélite, a sua antena está paradinha, sempre apontando pro mesmo lugar. A Terra está girando, mas essa antena está girando com a Terra. Então, isso é muito importante. Já a órbita 2 e a órbita 3, falar da órbita 3, que é mais fácil, ela é uma órbita polar. Ela vai polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. E, em geral, é utilizada mais pra baixas altitudes. Então, o satélite 36 mil quilômetros é uma alta altitude, que a gente chama, né? O satélite 2 e o 3, ali, eles já são satélites de uma altitude baixa. O satélite 2 é interessante, porque ele está numa órbita só síncrona. Ele está meio inclinado em relação ao polo norte e polo sul. Ele não vai passar lá pelo polo norte e pelo polo sul. Então, mas a Terra está girando, e ele também ir girando em torno da Terra, mas ele não tem a mesma velocidade angular. Então, cada hora ele está vendo um ponto diferente da Terra. Mas por que ele é importante? Porque ele vai passar pela mesma cidade sempre na mesma hora. E porque ele está em sincronia com o sol. Isso é muito importante, porque se você quiser comparar imagens desse tipo de satélite, elas são sempre no mesmo horário. Então, já para fazer gráficos, ou comparar um dia com o outro, ou um mês com o outro, ou um ano com o outro, você vai ter a passagem do satélite naquele mesmo horário. Bom, e aí nós temos os GPS, que eles estão numa órbita já diferente. Eles têm vários planos, né? Então, por exemplo, e esses, em geral, esses satélites 2 e 3, em geral, eles estão numa órbita baixa, que vai, sei lá, nos nossos exemplos que eu vou dar, ele vai estar numa faixa ali de 500 quilômetros, mais ou menos, né? Até uns 2 mil, mas ele pode ir até mais. Já esses satélites de GPS, eles estão a 20 mil quilômetros, 20 mil quilômetros de altitude. E eles fazem, para eles varrerem a Terra toda, porque se você tem um equipamento de GPS, para ele funcionar legal, você tem que ter 3 satélites, no mínimo, passando em cima do ponto que você está. Se não tem um sinal legal de Waze, e assim por diante. Então, eles fizeram, são, na verdade, 4 iniciativas, eles têm que ter, da ordem de 32 satélites, assim, cada, os 6 satélites em cada plano, cada corzinha desses anéis aí, é um plano, tá? Bom, então, já que a gente sabe onde estão os nossos satélites, vamos começar com o de censureamento remoto. Censureamento remoto é observação da Terra, né? Então, vai, aqui, só para falar, aqui na direita, aqui, esse é o satélite Cibers, que é o satélite de cooperação internacional Brasil-China, que começou essa cooperação em 88, já foram lançados 6 satélites, né? Está em órbita atualmente o Cibers 4A, ele consegue, com a carga útil dele, que são as câmeras que ele tem lá, ele consegue imaginar a superfície da Terra, tá? Tem satélites, por exemplo, eles que eu acho que vocês devem ter ouvido falar bastante do Landsat, né? Um satélite, uma família de satélites bem conhecida, né? Desde 72, lançado o Landsat, e tem mais satélites, tem o Sentinel, que é o satélite da ESA, né? Agência Espacial Europeia, e tem, vou falar desse Grace aqui, que são dois, e tem satélites, esse é o ALO, o satélite japonês, e o RadarSat, são interessantes, porque eles têm sensores ativos, ou seja, através de radar, eles conseguem fazer o imaginamento da Terra, mesmo ela estando encoberta de nuvens. Já o Cibers, o LandSat, o Sentinel, dependendo, porque o Sentinel tem vários, se o dia estiver encoberto, ele não consegue fazer uma imagem da superfície da Terra. Então, isso aqui é uma imagem do Cibers 2, ele é antigo, de 2007, eles foram montando o mosaico do Brasil. Então, aqui você tem o Brasil inteiro, com as imagens do Cibers, e você vê que regiões aqui verdes, elas representam mais a mata, e as regiões mais de cor-de-rosa, que já é onde já tem mais cidades, e assim por diante. Então, é imagem que você consegue fazer com o satélite de censuramento remoto. Você pode identificar culturas agrícolas, plantações, essa é uma imagem do Sentinel, que é um satélite do projeto Copérnicos lá da Europa, da ESA. Então, você pode ver detalhes de plantações, e a diferença de cor, os especialistas em censuramento remoto, eles conseguem, eles conseguem dizer, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, se a plantação está saudável, ou não está saudável, se determinada região da plantação está com problema de, está com seca, precisa de irrigar mais, e assim por diante. Bom, isso daí tem tudo a ver com a sustentabilidade, porque você acaba não precisando irrigar onde não precisa, e você, estou falando em termos de uma plantação, e você não precisa jogar o pesticido defensivo em lugar onde a planta está boa, porque até pouco tempo atrás, os agricultores, eles irrigavam a área inteira, consumo de água é enorme, e eles saíam com spray ou defensivos, líquidos, outros tipos, na plantação toda. Então, quer dizer, isso daí está ajudando bastante eles economizarem dinheiro e também protegerem o meio ambiente. Através das imagens de censuramento remoto, dos satélites que estão lá em cima, tem vários tipos de cargas úteis, que você pode ter informações de temperatura, temperatura da água, topografia do oceano, níveis dos nutrientes, de tal forma que você pode converter isso daqui numa imagem, por exemplo, colorida aqui, onde eles conseguem separar, por exemplo, nos pontos em vermelho, você tem uma concentração maior de clorofila. Ou seja, nessas regiões, a indústria pesqueira, por exemplo, sabe que ali tem peixe. Então, é muito utilizada para esse tipo de negócio também. Esse aqui é um satélite, na verdade, é o Grace Follow-On. Eles são dois satélites, são satélites gêmeos, que eles estão a uma distância conhecida um do outro, através de micro-ondas eles conseguem, um emitindo para o outro, e tem o outro satélite de GPS lá em cima, que está sabendo exatamente a posição deles, quando eles passam em uma superfície, a ideia é, você está trabalhando, ele está passando em uma superfície, tem uma massa, muita massa, volume, ele vai acelerar ou desacelerar. Então, esse distanciamento entre os dois, ele vai mudando conforme eles estão em órbita. e essa diferença entre o distanciamento deles é por causa da massa que tem embaixo, principalmente a água. Então, eles conseguem inferir a quantidade de água que tem ali naquela região. Então, eles mapeiam o mundo inteiro e passando por rios, lagos, geleiras, o solo úmido, eles sabem onde tem problema de água, porque cada ano a água vai mudando de lugar. Então, isso daí é muito importante para esse tipo de estudo. Aqui é o seguinte, tem aqui dois satélites, do lado esquerdo é o Cybers, Cybers 4S, satélite voou em novembro, ele está uma altitude ali, como eu falei para vocês, 628 quilômetros, um pouco abaixo de duas toneladas, então ele é um satélite considerado grande e aqui do lado direito é o Amazônia 1, que é um satélite do INPE também, que vai ser lançado agora no começo de 2021. Ele já é um pouco menor, ele é um satélite que a gente classifica ali como um satélite médio, e ele vai ficar com uma altitude um pouco maior. O que eles vão fazer? os dois, são tirando imagens da Terra. Bom, por exemplo, essa aqui já é uma imagem do Cybers, na fase de teste deles, aqui são duas câmeras diferentes, essa do lado esquerdo é a câmera Vux, que ela tem aqui a parte de cima, uma resolução de 16 metros, então você pega um pixelzinho, você pode diferenciar o que tem em cada 16 metros quadrados, mas isso aqui é um recorte de 30 quilômetros na horizontal por 20 quilômetros na vertical. E esse daqui, a mesma coisa, isso aqui é em Mato Grosso do Sul, e esse aqui é na China. Aqui também a câmera chinesa que tem lá no CIGAR, chama WPM, ela tem uma resolução de 2 metros na câmera e a 8 metros na multispectral. E aqui, para vocês verem o que aconteceu agora, isso aqui é uma imagem do Cybers também, da câmera WFI, isso é a queimada do Pantanal. Então é a mesma, você está vendo que tem a mesma foto do mesmo lugar, como que o fogo está se propagando nesses dias aí, no começo de setembro. No INPE também tem um grupo específico para trabalhar com as queimadas, então eles usam imagens de satélites, vários outros satélites também, se vocês tiverem interesse, podem entrar no site do INPE. E esse daqui, imagens desse tipo, quem quiser ver as imagens do... Está queimada lá, do Pantanal, é só entrar nesse site aqui. Bom, agora aqui, então vamos falar para vocês aqui, é o seguinte, aqueles satélites pequenos, que eu falei para vocês, de CubeSats, eles estão... Um CubeSat não resolve o mapeamento, né? Você tem que ter constelações de CubeSats. Então tem muita gente, muita empresa colocando satélites pequenos, o Brasil mesmo tem iniciativas aqui de fazer CubeSats, mas o interessante é colocar constelações, né? Você pode fazer... Eles têm uma resolução espacial que enquanto o Ciber, o Landsat tem uma resolução de 30, esses pequenininhos você pode chegar a uma resolução de 3 metros, você consegue enxergar muito mais detalhe da superfície da Terra, né? Uma massa massa bem menor, o volume menor, e não só para a agricultura, né? Para o clima, mineração, petróleo, inclusive dá para achar até sítios arqueológicos. Bom, aí no segundo tipo de satélite são os meteorológicos, que a gente mais ouve falar na televisão, né? Previsão do tempo. Então tem satélite Gois, que é o famoso, né? Atualmente tem um satélite Gois 16 e vários outros. Esses satélites meteorológicos, eles estão na órbita geossíncrona, que é aquelas de 36 mil quilômetros, então eles estão olhando o mesmo país, mas eles também usam satélites de órbita por... Para vocês dos satélites de ascensoreamento remoto, agora eu vou falar dos satélites meteorológicos, então a previsão do tempo, então tem aqui essa... satélites que podem... que estão aqui nessa órbita geossíncrona, que é 36 mil quilômetros de altitude e os de órbita polar, né? Eles são bastante utilizados. Eu tenho satélite Gois aqui, que é o mais famoso de todos, né? E mais o sistema de observação para fazer meteorologia, não é só... não é só satélites, né? Tem o gesto estacionário, polar, aqui como eu falei, eles também têm um radar, né? Meteorológico que está aqui, ele envia ondas, radar para as nuvens e isso volta e eles sabem se vai chover daqui a duas horas, por exemplo. Também tem balões, né? Tem balões, tem boias no oceano e tem as estações na terra, né? Principalmente pesquisa ou também em fazendas, eles costumam ter, né? Estações e assim vai. Então, é um sistema muito robusto para fazer previsão do tempo. Aí, esse aqui é o furacão Laura, né? Que aconteceu outro dia, essa aqui é uma imagem de agosto, fim de agosto, feito pelo Oneside, então, ele também consegue, através da imagem do satélite, você consegue ver onde está caminhando o olho do furacão, né? E isso é importante, né? E também para os desastres naturais, além do furacão, você pode ter tsunami, turspão, terremoto, isso também os satélites ajudam nessas horas, né? E a terceira família de satélites são satélites de telecomunicação, né? Como eu falei, aqui eles estão numa órbita, é um cinturão, né? Que é o 36 mil quilômetros de altitude e eles estão orbitando com a velocidade angular da Terra e eles sempre olham o mesmo país, né? Aqui tem uma faixa que não tem, porque aqui é o oceano, né? Então, não tem o interesse comercial de ter satélite de telecomunicação lá nessa região. Tem o satélite geospacionário de defesa, que é o SGDC, esse é o satélite brasileiro, que foi lançado em 2017. Nessa fase aí de pandemia, ele está sendo muito importante, né? Porque ele está conseguindo levar sinal para várias, por exemplo, 308 aldeias, áreas indígenas, 300 UBSs e assim por diante. Bom, tem um problema grave que é na agricultura no mundo inteiro que nessas regiões não tem muitas fazendas, elas não têm sinal, não tem cabo, não tem fibra ótica chegando, então, eles fazem, eles estão muito prejudicados em termos de conectividade. está tendo a utilização de satélite também para ajudar essas áreas a entrarem no mundo digital, né? Para vocês terem uma ideia, aqui nessa área de comunicação de satélite, não sei se todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no mundo, mas 36, desculpa, 3.6 bilhões de pessoas, quase metade da população da Terra, ele não tem acesso, ou não tem acesso à internet, ou não tem acesso à internet de banda larga, né? Então, várias empresas aqui, eu coloquei quatro, Starlink, Kiker, System, OneWeb, Kepler, elas estão fazendo constelações não de nanosatélites, serve ali que eu falei para sensorialmente remoto, eles estão pequenos satélites na faixa de 200 quilos, né? Aqui, para fazer internet, para trazer internet de banda larga para todas essas 3.6 bilhões de pessoas que não estão tendo acesso. Então, o mercado, nossa, é fantástico, eu vou falar, muita coisa, né? Só que, qual que é o problema? Então, tem esse, tem a empresa do Elon Musk, tem aqui o Jeff Bezos com a Amazon, né? Mas, o Elon Musk, ele vai colocar 12 mil satélites na web para a terra. Lembra que eu falei que já tinha lançado 8 mil? Ele vai lançar 12 mil e ainda quer lançar mais 30 mil, que ele já submeteu, né? Para a autorização para fazer isso. E, então, são constelações, essa daqui, 42 mil satélites, é uma empresa que quase faliu, ela foi a falência, mas ela conseguiu o recurso do governo da Inglaterra e eles estão reativando, né? Para fazer, o objetivo da internet de banda larga para essa população toda, áreas remotas, né? E também para pessoas que não têm ainda acesso. Como eu falei, eles vão ficar numa altitude baixa, 500 quilômetros, mil quilômetros. Então, aqui vai gerar um primeiro impasse, que é o lixo espacial. Então, se a gente tinha 8 mil, lançou 8 mil, tendo hoje lá 5 mil satélites no espaço, nós vamos chegar a mais 20 mil daqui, sei lá, 10 anos, tá? Então, isso daí está gerando uma polêmica enorme no mundo. Bom, agora vamos para o quarto tipo de satélite, que é o GPS, né? O GPS é o sistema americano, que é o GNSS, na verdade, que é a navegação. Então, americano é o GPS, o Galileu é o, que é o, 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 o europeu, o GLONASS, que é o russo, e o compasso, é o chinês. Todos eles, como eu falei, têm por ordem de 30 satélites, o importante são as órbitas, né? E a altitude ali de, por ordem de 20 mil quilômetros, tá? Então, o que que é navegação? Para que serve? Então, aqui na primeira esquerda, acima, são os aviões, né? Precisam do GPS, mas no carro à direita também precisa, né? Não é que precisa, mas hoje já, dificilmente vai sair um carro sem um GPS desse tipo aqui, né? Com essas imagens. esse aqui é o controle do GPS, do próprio drone, tá? O drone também tem o GPS. E esse aqui, o pessoal que trabalha com o georrenunciamento, é esse tempo que você consegue aumentar a resolução daquele ponto que você está observando, que você está marcando, né? Bom, o que que é uma coisa muito interessante na parte do entretenimento, foi o Pokémon GO, que é aquele joguinho, né? Que foi inaugurado em 2016, que até hoje está ativo, ele colocou milhares de pessoas na rua, assim, em uma semana, tá? Por exemplo, ele já, aqui o mapa do mundo, você vê como o Pokémon GO, uma brincadeira, ele forrou o mundo por causa de um GPS, tá? Então, se não tivesse GPS, não tinha Pokémon GO. Bom, através do GPS, a gente pode fazer também rastreamento de animais, porque tem a cartaruga, tem o elefante, né? O jaguar, a loa, isso daí é importante também, porque tem algumas espécies que estão entrando em extinção, então, eles estão controlando para saber onde que esses animais estão indo, onde que eles gostam, e mesmo se estão sendo roubados, ou se mataram, assim por diante, né? O GPS consegue localizar tudo isso. Então, também, hoje, né, em nossos sistemas, nos celulares, a gente tem vários aplicativos, que usa o GPS, né? Você pode ter tanto o Android como o iOS, hoje em dia não dá mais para a gente viver sem o GPS. Inclusive, aplicativos de mobilidade, Até por tempo, tinha no Brasil, né? Essas bicicletas, né? Os patinetes, aiela, assim por diante, metrô, ônibus, trem, também tem o GPS utilizando isso no mundo inteiro. Aqui, no quinto tipo de satélite, nós vamos ter esse satélite que é de procura e busca. Suponha que você gosta de caminhar nas montanhas, fazer trilha, então, você é cidadão aqui que se perdeu numa trilha, ou tem um avião que teve um acidente, uma embarcação que está naufragando, eles podem carregar dispositivos que eles conseguem encaminhar para os satélites, um sinal que o satélite vai entender, poxa, estou perdido, né? Estou aqui e esses satélites vão entender, poxa, tem gente perdida ou tem algum acidente. eles enviam um sinal com um terminal na Terra e esse terminal já aciona a missão de controle, né? E eles já vão buscar ou vão ver o que aconteceu. O que é esse dispositivo? É um beacon, né? É como se fosse um celular que você aponta para o céu e você aciona, esses satélites vão estar passando com certeza aqui em cima e eles vão te resgatar. Bom, aí eu não sei se o último tipo de satélite que tem aqui são satélites do que eu chamo assim, de lado espaço olhando para a Terra. Tem vários tipos porque aqui tem uma camada interessante, além de saber o que é pesquisar a superfície da Terra, geólogos, geógrafos, ecologistas, ambientalistas, você pode também estudar a atmosfera, né? Então, isso tudo é importante ali do espaço para você olhar para a Terra e fazer paper, fazer artífras, ciência, em cima disso. E também os satélites que estão ali do espaço olhando para o espaço, né? Tipo o Hubble, por exemplo, e porque aqui na Terra os telescópios, né? Eles também só têm vapor d'água, tem várias, por exemplo, mas o vapor d'água ele atrapalha bastante as observações astronômicas, né? Bom, e o Hubble vai ser substituído pelo telescópio James Webb em 2021, né? Essa é a última previsão da NASA, do site da NASA, agora então, terminando isso, eu vou só mostrar para vocês, tem o INPE, São José dos Campos, que não conhece, vale a pena fazer uma visita, porque isso aqui é uma área de testes de satélite, aqui que é testado o Cibra, testado o Amazônia, e já teve satélite argentino, também sendo testado aqui, o que que é esses testes? Esses testes simulam o ambiente espacial e também o momento de lançamento do foguete, por exemplo. Então, aqui, são câmaras térmicas, vácuotérmicas, que simulam se o satélite vai estar, por exemplo, na altitude da ionosfera, lá, uma temperatura baixíssima, né? que a gente considera um vácuo, e quando o satélite está sendo iluminado, ele pode ir a, sei lá, 200 graus Celsius e quando ele está na sombra, pode ir a uma temperatura de menos 150 graus Celsius. Então, tem que simular tudo isso em terra antes de lançar o satélite. Então, você coloca o satélite dentro dessa câmara, fecha e faz ciclagem térmica no vácuo. Então, ele está simulando a ionosfera e também está simulando a situação de aumento de temperatura e resfriamento. Isso pode ser várias horas, vários dias, semanas, eu te quero testar aqui. Aqui não dá para ver bem, mas tem shakers que são vibradores que você simula o momento do lançamento do foguete. Então, tudo chacoalha, vibra, você precisa testar então partes do satélite aqui para ver se eles vão aguentar o tranco no momento do lançamento principalmente. Pois tem medidores aqui, importantes para como se fosse um balanceamento e alinhamento de um carro, porque você imagina se o seu satélite está desalinhado, desbalanceado, aquela câmera que você projetou para fazer uma imagem da Terra, ela vai estar torta, não vai estar olhando para a Terra. Então, isso tem que ser feito antes de lançar. E essa é uma outra área no INPE que é uma área onde você, depois que testou tudo, você vai integrar nesse ambiente aqui. Então, são ambientes semelhantes a salas de cirurgia de hospital em termos de controle de partículas, são áreas limpas que se chama, essa aqui é uma área de 100 mil, essa é 10 mil, ou seja, essa daqui é muito mais limpa que essa. Então, as pessoas têm que trabalhar de ambiental, têm que trabalhar de toca, sapatilha, assim por diante. Bom, então, só concluindo a semana do espacial, mundial do espaço, esse ano, os satélites melhoram a vida. Então, o que eu apresentei para vocês é melhorar a nossa vida em termos da meteorologia, as mudanças climáticas e tudo isso que vem aí e muito mais coisas, né? Mas, por exemplo, o EAD que os estudantes estão fazendo hoje, não é só o satélite, aliás, tem muita coisa fibra ótica, mas o satélite também está ajudando, na telemedicina também, o próprio e-commerce, quando a gente compra alguma coisa pela internet, pode ser que tenha alguma loja, alguma dessas que está usando informação de satélite, entretenimento, um exemplo que eu dei aí do Pokémon, e também serviço baseado em localização, que é isso, o Waze, o Uber, que a gente tem usado bastante, gerenciamento de tráfego, sinalizadores, agricultura de precisão também está se utilizando muito, os satélites, né? De três tipos, basicamente, um satélite de sensorialmente remoto, para você fazer o imaginamento da plantação, por exemplo, o satélite de telecomunicação, ele faz aquela comunicação entre as máquinas, e o satélite de previsão do tempo também é importante, né? E para você poder fazer aquela agricultura desde do solo, preparação do solo até a colheita, né? Utiliza-se planejamento urbano, também importante, e aquilo que eu falei para vocês da prevenção, gerenciamento dos desastres naturais, você sabe que quando acontece por exemplo, um terremoto, energia elétrica cai, fibra ótica de repente arrebenta tudo, então, aquela fase de recuperação da área muito provavelmente vai ser feita através de satélites de telecomunicação, sensorialmente remoto, para ver como é que ficou a área, né? Então, isso daí é muito importante. Bom, então é isso, eu acho que a gente teve uma visão aí do que os satélites ajudam melhoram a nossa vida, né? Eu deixo aqui o contato, né? Se a gente quiser conversar mais sobre o assunto, principalmente, né? Eu acho que os jovens, eles têm que entender também que nessa parte de satélite, muitas startups estão surgindo por causa de um GPS, por causa da imagem de satélite e assim e assim por diante. Ok? Então, obrigado pela atenção aí, Marcelo.